Legenda por Sônia Ruberti 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 e muitos anos em Rondônia. Então, assim, eu me considero rondoniense de fato. Já morei em Giparaná, já morei muito tempo em Pimenta Bueno, né? Uma grande parte da minha atuação como professora e pela Seduc também é em Pimenta Bueno. E agora eu moro em Porto Velho, até porque a minha família mora em Porto Velho, né? Pelo fato de ter ficado viúva, aquelas coisas que a vida faz, né? Aí eu decidi mudar para Porto Velho. Mas, assim, a minha história de vida está muito enraizada em Pimenta Bueno. Então, é isso. Eu sou funcionária do estado de Rondônia desde 1990. Sou professora de língua portuguesa. Toda professora de língua portuguesa é a chata, né? Olha, desculpa, mas eu amava minha professora de língua portuguesa. Eu não consigo encontrar ela nas redes sociais, professora Edna Carla. Gente, era um amor de pessoas. Ela lecionava para a gente tanto português quanto inglês. É, não, eu de inglês. Na minha... mudou um pouquinho a grade. Eu trabalhei muito tempo português e literatura. Porque mudou, né? Não se tem mais a literatura. Mas eu sou formada desde 1996, né? E aí eu atuo há muito, muito tempo em língua portuguesa. A maior parte do tempo em Pimenta Bueno, com ensino médio. Trabalhei muito tempo numa escola que já fechou o Colégio Visão, lá em Pimenta. Eu tenho ex-alunos, assim, todos formados. Sou já pai de família. Já fui até professora de filhos dos meus alunos. Essa é a história de professora. Me casei, tive meus filhos, fiz pós-graduação. Aquela carreira de professora mesmo. E depois de um certo tempo, quando eu fiquei viúva do meu primeiro marido, eu resolvi fazer um outro curso, uma outra graduação. Aí eu fiz o curso de Direito. Aí eu sou formada em Direito. Tenho o AB e tudo, né? E, por umas circunstâncias da vida, infelizmente eu fui viúva pela segunda vez. Enfim. Mas aí eu vim, eu mudei para Porto Velho. Acabei não atuando muito na área, por causa da pandemia e tal. Mas eu tenho essas graduações. Este ano, ai, eu passei. Eu sou mestranda em Letras pela Unir. Olha o grande desafio. Você ser candidata a deputada federal e estar iniciando um curso de mestrado. Menina, para mim, eu estou assim, meus cabelinhos estão pintados, mas está tudo branco. Ponto e meio tem um rebelde aparecendo, né? É, isso aqui é tinta pura. Mas, assim, é um desafio. E sou eu. E, assim, trabalhei muito tempo em sala de aula. Então, eu conheço sala de aula. Conheço de fato, de fato mesmo. Foram praticamente 20 anos em sala de aula. Trabalhei um tempo em direção de escola. Depois trabalhei no RH, né? Que eu gosto de coordenadoria regional de educação, né? Conheço bem essa questão de leis, de demanda e tal. Trabalhei no Instituto Abaitará, o Colégio Abaitará, lá em Pimenta Bueno, na direção também. E hoje eu trabalho na Seduc, né? Aqui em Porto Velho, no RH da Seduc, também trabalhando com leis, com a questão do direito do servidor. Quando as propostas que a gente vai discutir daqui a pouco, eu me sinto muito preparada para apontar os problemas que estão acontecendo. Não sei por que que não discute, por que que não cutuca, porque é meio milindroso, né? Mas tem que se discutir, tem que, tem que, a gente tem que bater o pé, a gente tem que gritar, a gente tem que fazer por onde a educação seja ouvida. Porque muitos professores, ou a grande parte dos professores em escola estão sendo prejudicados. A gente já vai discutir isso. Justamente. Dinamar, já que a gente já está tratando da educação em si, né? Vamos justamente falar sobre a nossa educação, no caso aqui, a de Rondônia. A Rondônia, ela, esse período pandêmico, ele infelizmente retirou muitos direitos dos professores que estavam. Eu acredito assim, o professor que ele está lá, muitas das vezes se desdobrando, de manhã dando aula, de tarde dando aula, de noite dando aula, ele faz aquilo, ele faz aquilo, não só pelas vezes, pela grana mesmo, por causa que ele tem N compromissos para, ao final do mês, ele simplesmente cumprir com aqueles compromissos. Mas ele também tem uma demanda que, assim, o professor, por ser professor, ele, quando escolhe a profissão, ele simplesmente, no ditado popular, é porque deu na telha. Não é. Não. Ele simplesmente, ele escolhe lecionar, ir para uma sala de aula, educar o próximo, porque, de fato, ele faz aquilo com paixão, com amor. Isso é verdade. Porque eu acho que, assim, professor, apenas para dizer que é professor, ele, eu acho que, no máximo, ele fica um ano, dois anos e larga a profissão. Isso é verdade. Quem é, de fato, professor, leva isso para o resto da vida. É uma coisa que não é paixão, é amor mesmo. Porque paixão é passageiro. Então, assim, infelizmente, o período pandêmico, ele retirou muitos professores de sala de aula e levaram ele para outros patamares. Nós se deparamos com situações que professores que não conseguem mais retornar para as salas de aula. Sim. Por causa que, porém, situações, questões até psicológicas, porque tinham na sala de aula, todos os dias, aquele envolvimento, né? Aquela troca de experiência diária, tanto com o adolescente, com o adulto em si. E, de uma hora para a outra, tudo isso parou, estagnou. O professor teve que se reinventar dando aula através disso aqui, né? Isso aqui que a gente está acompanhando aqui agora. Tudo novo de uma hora para a outra. E aí, no caso, eu quero ouvir primeiro como é que os seus colegas se comportaram, né? Eu acredito que vocês trocam muitas experiências. Como é que foi isso dentro da classe? A gente aqui fora não tem, a gente tem, assim, mais ou menos uma noção. Mas, no caso, você pode falar com propriedade porque está dentro da classe. Então, a pandemia foi muito dura, né? É indiscutível isso para o professor, para o comerciante, para todos. Isso é indiscutível. Professor, especificamente, a gente tem essa questão de distanciamento do aluno. Então, voltando ao que você colocou em primeiro momento. Ser professor é amor. É paixão, não é paixão. É amor de fato. Eu conheço essa realidade de você estar de manhã, de tarde e de noite em sala de aula. E a gente acaba meio que negligenciando família em prol do aluno. Não é exagero, não é exagero falar isso. Eu sei porque eu vivi durante anos isso. Meu marido, às vezes, até reclamava. Com dois filhos pequenos e eu acordava de madrugada para ir com redação de aluno, para ir preparar aula, ler alguma coisa. Então, a gente se dedica mesmo. E não é assim. Ah, porque você fazia demais. O professor tem essa característica. O professor de português, ou de história, ou qualquer professor. Lá em Pimenta Boenda, eu lembro da professora Maria do Socorro, que trabalhava comigo na escola Cordeiro. Ela ia, final de semana, para a escola preparar aula. Gente, eu ficava assim, socorro, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que preparar. E ela corrigia aqueles caderninhos aqui. Meninos de ensino médio, você precisa ver. É uma coisa assim, maravilhosa. Uma coisa que eu não teria, assim, e a que eu me dedicava, mas nem tanto. Então, assim, a dedicação do professor, só quem convive realmente em escola e é professor sabe precisar isso. O carinho que a gente tem com os alunos é uma coisa, assim, que não se mede. E não só aluno de ensino médio. Eu trabalhei com, eu trabalhei não muito tempo, mas eu trabalhei com alfabetização. Eu trabalhei com segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, no primeiro, segundo e terceiro. Eu trabalhei até com pré-vestibular. Eu passei por todas as séries na educação. Só não trabalhei com o maternal e com o nível superior. Espero trabalhar com essa, ainda, nesse atendimento. E essa aproximação com o aluno é muito legal, né? Esse negócio de você corrigir o caderno, de você dar o conselho, de você ficar ali. Esse contato é assim, é uma troca, né? Aquela energia que os artistas tanto falam nos shows é muito legal. Quando da pandemia, aconteceu um fato muito interessante. Primeiro, professores, né? A gente tem uma situação, tem professores mais novos, né? De 25, 26, 23 anos, mas tem professores um pouquinho mais velhos, né? Com mais conhecimento. Com mais conhecimento, com mais tempo de casa, né? De 30, 40, 50, quase 50 anos, assim. Que a habilidade que tomo por mim, com as tecnologias, já não é grande coisa, né? Então, assim, o grande desafio. Então, a gente fechou a escola em março. Fechou a escola. Não pode ir mais. Em março, não. É em março, né? É, março para mais já. É, março. Fechou a escola. Bah, como fazer? Vamos lá, aula remota. Como fazer aula remota? Não tem como nos tal. E aí, como o tempo foi passando, foi passando, você tem que assistir o aluno. Não adianta você imprimir um monte de folhinha, né? Como aconteceu no começo. E mandar aquela atividade para o pai pegar ali e o menino fazer e você corrigir. Aquilo ali não é nada, né? Então, a aula remota aconteceu. E aí? Os professores, coitados, que nem muitos, e eu me encaixo nesse perfil, que a habilidade é você abrir o celular e mandar um áudio e acabou. E já é o sofrimento de você ter que aprender a gravar, você ter que investir nessa tecnologia, né? Você tem a questão de investimento, você ter que criar na tua casa um ambiente propício para que tenha uma aula decente. E aí você vê a angústia do professor nesse momento, né? Porque ele tem que se reinventar enquanto profissional para que ele consiga chamar a atenção daqueles alunos que estão totalmente, né? Também totalmente perdidos, dispersos, né? Como que eu vou chamar a atenção daquele aluno que está na casa dele, deitado no sofá, aquela coisa? Como é que vai fazer? Né? Tá. Tem que resolver esse problema. Qual é o equipamento que eu vou usar para que isso aconteça? Então, tem que ir lá na van, tem que ir lá na loja, tem que ir lá na Gazin comprar um celular, uma coisa. Aí tem que pôr um paninho ali e tal. Eu tenho que criar um ambiente bacana para filmar, né? Tem que ter um microfone. Ah, e tudo isso às custas, não da instituição, mas do professor. Do professor, do professor. Imagina aí. Do professor. Tá. Beleza. Aí você tem que criar um conteúdo também diferenciado, uma metodologia diferenciada, porque é diferente de você ir lá no quadro e você passar, e você ir lá na carteira do aluno e corrigir, e ver que ele escreveu ASA com Z e não escreveu com S, é diferente, né? Então, assim, é muito, muito aprendizado para o professor, muito. Aí a gente via comentário. Ah, o professor nem está indo para a escola, nem está dando aula. Por que que vocês querem isso? Por que que vocês estão reclamando? Então, assim, é doloroso o professor ouvir isso, né? Por que que vocês querem? Por que que vocês estão reclamando? Faz dois anos que vocês não dão aula. Ouvir, assim, isso faz dois anos. Mas a gente estressa. Faz dois anos que vocês não dão aula. Pelo amor de Deus. Pra quê? Né? E aí, o que que você tem também de contrapartida? Uhum. O professor não tem direito ao auxílio-transporte. Uhum. O professor não tem direito ao auxílio e tal. E aí a Seduc, infelizmente, né, começa, não sei se ela é só, mas a própria lei, ou a indicação de algumas pessoas, ou do jurídico, que alguns direitos foram suprimidos, né? Porque não está indo para a escola, né? E aí é toda uma briga, o sindicato pelo meio e tal. E tudo isso gera um estresse. Sim. Exagerado, porque o auxílio-transporte, eu concordo que ele tem que ser dado para você ir e vir ao trabalho. Mas é uma maneira também de você custear, você tem como minimizar os seus gastos que foram gerados com a compra de um celular, com a compra de um microfone, com a compra de uma série de elementos que... A energia, a internet, que tem que ser extremamente melhor do que aquela que era só para você, né? E, assim, é um estresse do caramba, é uma situação muito ruim. E aí você tem o descontentamento, né? Você tem a incidência de uma lei, uma lei federal, que é a Lei 173, que diz que desde 2020, de março de 2020, os direitos estão congelados. Direitos a aumento salarial, direito à concessão de licença-prêmio, né? O tal do quinquênio, né? E aí, assim, então eu estou aqui professora, venho caminhando, belezinha. Eu faria cinco anos, mais cinco anos do meu quinquênio, para eu tirar, ter direito à licença-prêmio, né? Você sabe que é licença-prêmio, né? Que seria para eu ter direito ao gozo de três meses ou receber em pecúnia. Beleza. Mas vamos supor que esse direito, eu teria que acontecer em maio de 2020. Em março de 2020, foi congelado. Acabou. Chegou em maio de 2020, eu não tenho esse quinquênio mais. Eu tenho que esperar rodar. Quando que voltou a contar? A partir de 2022. Então, você tem um congelamento dessa licença-prêmio. É ruim essa questão para a educação, porque a segurança e a saúde, através, foi a, eu tenho até, eu até fiz uma colinha aí. Professor, professor para conversar, ele tem que ter colinha, né? É a lei 190, é a 190, ela diz o seguinte, que a educação, a lei 191 de 2020, descongelou essa situação de licença-prêmio, desses benefícios para a saúde e para a segurança pública. Tá. Não vou discutir, tá certíssimo. A saúde realmente foi que enfrentou, que todo mundo viu o que aconteceu, né? Foram guerreiros, né? Inquestionados, indiscutidos. A segurança também, porque você tem que enfrentar, você tem que lidar diretamente com essa questão de morte e tal. Mas e o professor, né? O professor, ele teve que se reinventar, o professor realmente trabalhou, o professor teve que ir lá, o professor teve que refazer toda a metodologia para que esse aluno realmente aprendesse, não tivesse uma pesa maior do que ele já estava tendo. Então, assim, quando se fala que o professor não saiu de casa para trabalhar, não, o professor trabalhou e muito mais. Dobrou a carga horária. Dobrou, dobrou. Digo até que triplicou, porque, por exemplo, você está em casa, ó, uma coisa é você vir para o seu local de trabalho, cumprir seu expediente, ok. Agora, imagina só, você está em casa, você acarreta os alfazeres de casa, né? E aí, se você tiver criança mesmo, a criança, ela não vai entender que o pai ou a mãe está em casa, mas está ali trabalhando. Ela vai pensar que o pai ou a mãe está pensando, está em casa, está de folga, está à disposição dela, né? E então, automaticamente, vai fazer o quê? Aí, no momento que você está concentrado ali, realizando um conteúdo, distribuindo esse conhecimento para outras pessoas que estão ali na tela, imagina só, seu filho entra naquele local onde você está ali, e aí, automaticamente, ele é uma criança, ele não consegue compreender ainda, diferenciar os ambientes, porque dentro da casa dele, ele vai entender que dentro da casa dele é mamãe, ou então é papai, acabou, não tem para onde correr. É verdade, é verdade. Então, tem justamente esses casos. É verdade. Eu, assim, eu não tenho mais menino pequeno, mas, ixi, eu tinha muita dificuldade para trabalhar em certos momentos, porque você se prepara, e a minha mãe, né? Como agora, graças a Deus, eu moro em Porto Verde, perto da minha mãe, a minha mãe vinha, e eu ali, e tal, conversando, e a minha mãe achava que podia conversar, e assim, né? Eu sei o que muito bem que é isso. É difícil, às vezes, e aí você não quer chatear ninguém, né? Sim, óbvio. Então, assim, imagina uma criança, né? Uma pessoa adulta, né? Você faz um sinal, tal, a pessoa, tal. Mas é muito, muito complicado, muito complicado mesmo. Então, o que a gente tem que discutir? A gente tem que discutir isso, a educação. Se bem que o Sintero já propôs, já tem, já estão batalhando por isso, né? O Sintero é muito atuante nessa situação. Mas a gente tem que batalhar, porque esse direito dado à segurança e dado à saúde também seja dado à educação. Porque a educação, ela trabalhou o tempo todo, a educação batalhou, a educação está aí, a educação fez por merecer. A educação, realmente, ela não arregou, né? Ela foi firme e ela se reinventou. Professor é isso, professor é danado, né? Você põe o negócio na mão de professor e a gente vai, vai, vai e dá conta da coisa, né? A gente reclama, né? Mas a gente é batalhador mesmo. Então, a gente tem que fazer de tudo. Nós temos que ter representantes, né? Na assembleia, no congresso, para que defendam realmente, que entendam de educação, né? Que realmente saibam. É o negócio do chão da escola. Que saibam qual é a realidade, para que consigam discutir. Porque tem coisas que só quem trabalhou na escola, quem realmente está lá, sabe o que é dar aula. E eu dei aula com giz, com aquele um, com aquele pozinho. Eu achava que tinha um giz lá, que era o melhorzinho, a gente escondia dentro do armário. É, tem uns giz... Velações. Não, quem é mais velha sabe. E tem uns giz que a gente ia lá, ele... Você saía de lá parecendo um fantasma. Ele ia se derretendo, né? A mão ficava toda... Sim, sim. E tinha umas escolas que eram mais chiquis, colocavam um giz colorido, menino, do céu. Aquilo era... Um giz amarelo, azul. Aquilo... Eu sou... Respeita que eu sou nessa época. Eu sou na época do jeito de fazer desenho e tal. Sim, sim. Eu, assim, acho muito legal a caneta e tal, mas o giz tem toda uma questão poética. É raiz, né? É raiz. O giz é poético. Eu falo, eu sou dessa época. Agora do meu curso... Me lembrou agora de uma situação... Pode falar. Que começou as aulas de mestrado, e lá, estávamos lá numa das disciplinas, aí uma professora, ah, vamos apresentar e tal. E estão me apresentando lá. Aí uma moça falou assim... É até engraçado. Falou, ah, eu me formei em 2016 há muito tempo. Muito tempo. E agora que eu estou fazendo mestrado. Aí a próxima... Ela falou, ah, eu acho engraçado quando a moça falou que ela se formou em 2016. Eu me formei também no final 6, só que foi do século passado, em 1997. Todo mundo rachou de rir. Me desculpe, mas é inevitável a comparação. E faz muito tempo. Muito tempo. Mas assim... Mas é isso. Eu sou do século passado. A minha formação é do século passado. Mas não porque eu sou do século passado em relação à formação, mas eu estou aqui, né? Eu consigo me virar bem nas mídias e a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Mas eu sou uma mulher que tem esse passado de giz, de escola, de bater sineta e tal. Bacana. Bacana mesmo. Me faz aquela pergunta. Por que candidata a deputada? Justamente. Então, Edna Mar, professora, e por que então candidata a deputada federal? Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Essa pergunta é bacana. Eu vou me apropriar da fala da candidata à presidência da República, Soraya, que é da União Brasil, que a União Brasil é coligação com o PSC, né? Então, assim, posso dizer que também é a minha candidata a presidente. Está coligada, né? Ela, nos últimos vídeos dela, eu achei muito bacana que ela falou assim, Por que candidata à presidência? Eu cansei de ficar na fila dos que reclamam, dos que só falam. Eu quero assumir o lugar de quem faz alguma coisa. Então, eu me aproprio dessa fala da Soraya e tomo para mim. Por que candidata a deputada federal? Eu não quero mais ficar na fila, no lugar de quem só reclama, de quem, ah, está errado, está errado, está errado. E só nisso. Eu quero ficar aonde alguém possa me ouvir. Ah, você vai ser eleito? Sei, né? Isso aí, só em outubro é que se verá. Mas eu tive a coragem de me posicionar na coisa de ser vidraça, né? Porque estar nessa posição aqui, pedir voto, não é muito vulnerável, né? Então, quem está me ouvindo, está lá, ah, reconhecer Dinamar, é isso e tal. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim, né? Então, assim, eu tenho 54 anos de vida, então você tem, nem todo mundo simpatiza com você e nem, mas eu acho que eu tenho muito mais pessoas que simpatizam do que não simpatizam. Mas, assim, a gente tem que assumir certas posições na vida. E quando eu falo assumir, em relação à educação, essa situação de aposentadoria de professor, quando eu fiz o curso de direito, eu terminei em 2015, a minha monografia foi exatamente isso que a gente vai discutir, exatamente isso. Aí eu discuti com o meu professor, eu falei, não, está certo. Inclusive, quem avaliou a minha monografia foi uma das pessoas que fez a 420, que é a lei dos, não é 420, a 680, 420 é outra que já foi, a 680, a nossa lei, o plano de carreira dos servidores. E ele falou, não, é muito pertinente, é isso mesmo. Aí você fala com um, fala com outro, já, né, discutir com algumas pessoas e tal, mas você não consegue ter voz, por quê? Ah, tá legal, assim, é muito legal a sua ideia, mas eu sou, né, eu já falei com algumas pessoas do sindicato, não consigo ser ouvida. Quando eu assumo essa posição de sujeita de uma candidatura, de ser candidata a deputada federal, de ter um CNPJ, de ser filiada a um partido, de me colocar numa posição, né, de poder falar, eu quero assumir esse protagonismo de falar pela educação. Olha, a lei está errada, a interpretação está errada, vocês estão prejudicando os professores, vamos resolver, vamos dar o direito a quem é de direito, tá? Não havendo êxito lá na eleição, eu passo a ter o direito a uma fala na Assembleia. Eu falo, opa, deputados, eu quero falar agora, eu já falei lá no passado, eu quero falar. Então, é isso que eu busco, né, que as pessoas me ouçam, não que tenha que ficar só comigo essa ideia, né, mas que o sindicato se aproprie, que outros professores se apropriem e que a gente consiga mudar. Porque eu tenho 54 anos, então, assim, como eu não estou mais em escola, eu acabo não sendo muito alcançada por essa interpretação. Mas quem está em escola tem que buscar essa interpretação, porque senão, vai, vai, cada vez mais vai piorar, cada vez mais vai surgir um documento que não é necessário. Então, é por isso, eu quero assumir esse protagonismo, né, é um desafio, é, assim, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né, é interessante. Você fala com pessoas que fogem totalmente do teu espaço, mas é muito bom, é muito bom essa interação, porque você trabalhar com gente é muito bom. Como eu trabalhei a vida toda com alunos, né, e com RH também, é o tempo todo, e eu falo sempre, a gente tem que ter muita paciência em RH, porque quem vai a um RH, ele não vai lá para te levar um bombom, ele não vai lá porque ele tem problema, não é verdade? Se foi algum RH porque, para gravar um vídeo, não, se foi lá porque deu um problema no seu pagamento, porque o seu décimo terceiro estava... Então, a gente vai no Recursos Humanos para reclamar, né, então eu sei o que é isso, a gente tem que ter paciência, a gente tem que resolver. Equilíbrio. Equilíbrio. É isso, é o desafio, é me colocar na posição de protagonista mesmo e ser uma voz feminina, né, da educação. Tenho outras vozes também, tantas, mas é mais uma voz, mais uma soma, e eu tenho conhecimento, tenho propriedade para falar das leis, né, que hoje estão normatizando a nossa educação e discutir, reformular, propor alterações para que a gente melhore, para que a gente atenda melhor os alunos, para que os professores, e eu sempre falo, professor feliz atende aluno que é uma beleza, né. Não adianta você equipar a escola com televisão, com isso, aquilo, se você não incentivar, não melhorar o salário de professor. Professor que é bem remunerado, né, ele já trabalha contente. Professor assim, né, a gente, por mais que a gente reclama de salário, a gente já tem o amor. Mas professor bem remunerado, meu amor. Eu acredito que todo e qualquer outro profissional de qualquer área que seja bem remunerado, Ah, gente, não tem coisa. Felizes são esses que trabalham no Nils Rondon, viu? Verdade. Vamos lá. E sobre a aposentadoria especial de professores? Então, isso é a grande questão. A aposentadoria especial, na verdade, a gente fala especial, esse nome é meio controverso. Especial é dado a certas categorias, mas é a aposentadoria de professor. Quando fala a palavra especial é a questão de insalubridade, tal, que é o do policial, de algumas categorias. Mas a aposentadoria do professor é garantido a diminuição de cinco anos na idade e na contribuição. Certo. Não vamos falar em reforma, vamos falar em lei, né, em cinco anos. Isso, justamente. Beleza. Então, assim, quando uma mulher se aposenta com 30 anos, ou 32, ou 35, você tem esse tempo reduzido, com 30 anos de contribuição, né? Não 30 anos de idade, né? Você tem esse tempo de contribuição reduzido em cinco anos e a idade, ao invés de ser 55 ou 60, você diminui em cinco anos também. Correto. Dependendo de qualquer lei, né, que esteja em vigor. Tranquilo. Quando você tem essa situação, você tem leis que normatizam. Em 2006, a lei 11.301 diz o seguinte, que quem tem direito à aposentadoria especial são os professores em função de magistério. A palavra é função de magistério. E essa lei, ela define o que que são funções de magistério. Elas são as funções, aqui, ela altera o artigo 67, para efeitos tal, tal, são consideradas funções de magistério, as exercidas por professores no desempenho das suas atividades em estabelecimentos de educação. Então, a primeira condição, a função de magistério só pode ser desenvolvida por professor em escola. Vamos discutir CRE, não vamos discutir SEDUC. Então, eu falo função de magistério quando eu, professora de contrato, está escrito lá no meu contracheque, professor, estou trabalhando em escola, né? Até porque hoje, no estado de Rondônia, os professores estaduais, ou eles são professores, ou eles são técnicos ou analistas, né? Que é uma, são bem menos, né? Mas o grande, o grande universo de servidores é técnicos, educacionais ou professores, né? Está escrito lá no contracheque. Então, assim, quem tem essa função de magistério? O professor docente, aquele que está em sala de aula, tem diário, ganha os R$620, né? Existe uma gratificação de atividade docente, né? Que é pago ao professor. O diretor, que é portariado. A coordenação pedagógica e o assessoramento pedagógico. Esse é o grande X da questão. Então, assim, o que é uma função de magistério? É uma função desempenhada por professor de contrato em escola, que pode ser a docência, a direção, a coordenação pedagógica e o assessoramento pedagógico. Então, você tem quatro, quatro funções aqui. Beleza, tranquilo, ótimo. Aí, nós temos, em 2012, no dia 7 de setembro, eu sei porque eu estava lá, estava lá tanto que, nessa época, eu trabalhava no RH, na Crédito Pimenta, e eu acompanhei a feitura da lei, né? O Sintero participou e tal. Então, a gente meio que participava ali, o pessoal meio que rascunhando aqueles... Então, assim, eu acompanhei a eleição de... O discurso de saída de Figueiredo, né? Então... Ernesto Geisel, né? Então, a feitura de uma lei de 2012, para mim, é fichinha. Tá, mas eu acompanhei, assim, li, reli depois no curso de Direito. Quando foi feita a publicada, em 7 de setembro de 2012, lógico, os professores com plano de carreira, porque, na verdade, a 680 é uma reformulação da 420, que é uma reformulação da 280, né? É, porque o nosso plano de carreira, ele já foi vários, já tem sido reformulado por algumas vezes. Mas, assim, então, a 680, que é o nosso último plano, ela prevê algumas funções lá dentro, né? E essas funções, todo mundo está careca de saber que dentro de escola nós temos supervisor e orientador. Você sabe, né, que tem supervisor e orientador. Não é? Você já foi na orientação? Já! Ih, pra mim! Já mesmo! E por teimosia. Por teimosia, por acaso, porque eu entendi uma coisa no livro, a professora estava falando outra, e eu falei assim, olha, conforme a literatura está me mostrando outra coisa, a gente foi pra... Aí, ó, a professora me levou pra... Você é menino teimondo. Ah, de português ainda? Não, de história. Ah, de história. Estava discutindo. Então, menino que vai pra orientação, você sabe. Então, você tem o seguinte, dentro de uma escola, você tem muito definido, professor. Tá, tá, professor, sala de aula, história, jogada, enfim. Você consegue perceber. Você sabe, direção, quem que é. Uhum. Tranquilo. Tem até uma plaquinha lá. Sala da direção. Tem uma plaquinha, supervisão e orientação. E essa palavra, supervisão e orientação, ela é complexa. Por quê? Em algumas escolas de Rondônia, se usa a palavra coordenador pedagógico. Até no plano estratégico, se usa coordenador pedagógico, no outro, usa supervisão. Então, assim, ela é meio controversa, né? E em alguns planos, eles falam, ah, o coordenador. Aí, dentro da 680, não se fala a palavra coordenador, se fala a palavra supervisor. Então, ela oscila. Algumas escolas, alguns diretores entendem que o coordenador pedagógico é só o supervisor. Outras pessoas entendem que o coordenador pedagógico, ele se bifurca em coordenador, em orientador educacional e supervisor escolar. Não tem, não existe, assim, não existe uma resolução sobre isso. Só que aí voltamos para a lei federal. A lei federal fala em coordenação pedagógica. A lei estadual não existe a função de coordenação pedagógica. Existe a função de supervisor e orientador. A lei federal fala na função de assessor pedagógico. Bingo. Você já andou em algumas escolas em Rondônia, aqui em Porto Velho. Algum dia, na vida, você já viu uma sala, uma plaquinha escrito, sala do assessor pedagógico? Não. Não. E olha que eu passei dois anos assessorando um parlamentar. Você já viu alguma salinha? Em Rondônia, não. Olha, eu conheço, como eu trabalhei em Giparaná, eu trabalhava na CRE, antes de ser professora, eu trabalhei também como técnica na CRE. Eu visitei o Lauro Beno, Gonçalves Dias, 31 de março, Tancredo, né? Olha, conheço as escolas de Giparaná. E eu andei por elas escolas. Eu nunca vi, nunca, nunca. Só se fizerem agora, né? Mas eu nunca vi uma sala identificada como assessoria pedagógica. Aqui é a sala do assessor. Então, o que você tem? Agora, eu vou falar juridicamente. Você tem a função tida como função de magistério, a do assessor. E dentro do ordenamento da nossa lei, da 680, você não tem a função do assessor pedagógico. E se você tem N funções que se assemelham a um assessor, quais seriam elas? Tirando o supervisor e o orientador, que eu penso que ele se confunde com o coordenador pedagógico. E vocês, quem é da escola, há de concordar comigo que realmente a gente tem essa... Interpretação, que coordenador pedagógico é o supervisor, mas alguns acham que é o orientador, né? Então, tá bom, tá tranquilo. Mas a palavra assessoramento nunca foi discutida. O que é ser assessor? É estar na biblioteca, é estar na multimídia, é estar no laboratório de... Porque é dar assessoramento pedagógico a quem? Ao professor. Porque o professor tem que ser assessorado, vai na multimídia, tem que ter lá no laboratório. Laboratório, o laboratório de ciência, né? Nas escolas de ensino médio tem laboratório de ciência, tem os laboratórios maravilhosos. Na biblioteca, na antiga TV Escola, que hoje nem tem, né? Mas na sala de multimídia, você tem vários ambientes, sala de leitura, que tem que ter um profissional, normalmente é um professor, raramente é um técnico, que está ali atendendo. Então, a exigência é que esse professor que está ali deva estar readaptado. Não vamos discutir readaptação, mas deva estar readaptado. Então, o professor tem que ir lá gastar no médico e fazer uma caminhada, aí vence o laudo, tem que ir lá atrás do laudo. Nossa! E assim, é assim, é ruim, e aí esquece a daça, e ficou desassistido, e aí as pessoas não têm dinheiro mesmo, porque às vezes é complicado fazer isso, e é complicado. Tá, então o que você tem aí? Você tem uma lacuna de interpretação, porque se na lei federal eu falo que existem quatro funções de magistério, duas eu sei, não questiono, uma é controvérsia, que ela se bifurca em duas palavras, né? Também eu entendo que um coordenador pode ser o supervisor e o orientador, se bem que a nossa lei, ela não tem palavra coordenador, só que a palavra assessor é que está o X da questão. Então, existe assim, o assessor pedagógico dentro da escola, ele é uma função de magistério, e sendo função de magistério, você tem direito à redução de cinco anos, você tem direito à aposentadoria especial. Ah, mas não tem direito sim. Tem direito sim. O que tem que fazer valer é a lei federal. Ah, mas a Seduc não dá direito e o Iberão tem que bater pé. Eu já consegui isso, algumas vezes lá em Pimenta, é lógico que você tem que fazer um embasamento, você tem que usar a palavra correta, a palavra correta não é TV escola, a palavra correta não é isso, a palavra é assessor. Mas não adianta a gente dar jeitinho para Maria, para o José, para a Margarida. Não, a gente tem, são 20 mil servidores, 15 mil servidores, nós temos que resolver o problema de todos. Não sou eu que estou me aposentando, e sim as pessoas que vão fazer concurso. Então, tem que ser resolvido. Não adianta eu dar um jeitinho para um, não adianta eu ensinar a vocês como é que faz, né, como que a gente consegue, mas tem que resolver. Qual é a resolução? Todos os professores que estão em escola têm direito à aposentadoria especial, porque a lei federal diz isso. Acabou, não se discute isso. A lei federal diz que o assessor pedagógico tem direito, e o assessor pedagógico é a pessoa que está lá dentro da escola, que não está na coordenação pedagógica. Simplesmente isso. Ah, mas não vão, e aí, não vão dar o direito, mas eu estou aqui justamente para isso, para alertar vocês dessa situação e para que vocês não sejam prejudicados ou prejudicadas. Porque a gente tem que batalhar por isso. Porque função de magistério é isso. Porque quem não está em sala de aula, já não é beneficiado com a gratificação. Então, assim, você já tem uma perda monetária de seiscentos e poucos reais, então você já tem uma perda ali. E você ainda vai perder, tem que trabalhar, contribuir mais cinco anos, trabalhar mais cinco anos, porque você não está desempenhando uma função de magistério, você está sim desempenhando uma função de magistério. Porque o assessoramento pedagógico é isso. Então, é isso que eu vou bater pé, desde 2015 eu falo sobre isso, e agora, num momento maior, e eu sei que está correto, o que tem que ser feito? O Iperon e a Seduc, eles têm que resolver essa situação, dizendo o seguinte, não, está certo. Então, todos os professores em escola têm o direito à aposentadoria especial. Aí tem um segundo momento, o bendito da declaração de efetivo exercício. Era isso que eu já ia te perguntar, esse documento, de fato, ele é necessário ou não? Ah, esse documento, ele é difícil, viu? Difícil, eita, vamos lá, vamos destrinchar o assunto. Então, quando você fala em função de magistério, e aí, hoje de manhã, eu estava até estudando, e sabe que o professor e depois advogado, você tem que ler julgados, jurisprudência, né? E a gente toda hora, toda hora, meio que, acerto, será que mudou alguma coisa? Não, continua na mesma. Quando você fala em função de magistério, o que que se orienta? Que deve-se provar a função de magistério, né? Tem que se provar a função de magistério para que você tenha direito à redução. Concordo. Sim. Porque, por exemplo, tem que se... Eu sou professora de contrato. Então, você pega o meu contracheco, está escrito lá, professora. Mas eu não desempenho função de magistério. Então, assim, a lei, ela tem que me barrar. Porque, se não, eu vou lá chegar no Iperon hoje, porque eu tenho contribuição, eu tenho, não, eu não tenho idade ainda, eu sou novinha, falta um ano. Não, mas eu teria idade. Para aposentadoria especial, eu teria idade, que eu já tenho 50 anos, né? Mas se não tivesse que a prova de serviço, eu tenho a contribuição e a idade, eu quero aposentadoria especial. Aqui está a professora. É, está a professora. Se eu não tivesse que provar, porque hoje eu não estou em uma função, porque eu estou na CEDU, porque eu estou em uma esfera administrativa. Certo. Tá. Mas, assim, como que se deve provar isso? Quando você entende que a função de magistério é a direção, a docência, a coordenação e o assessoramento, 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 assessoramento pedagógico, dentro da escola, você suprime a necessidade de uma declaração de efetivo exercício. Por quê? Porque se eu entendo que todo professor de contrato que está dentro de uma escola desempenha uma função de magistério, aí a palavra é dentro da escola, dentro da unidade escolar, e não na CRE, né? Os professores, alguns professores não vão gostar do que eu estou falando, né? É óbvio. É óbvio, né? Isso aí a gente discute num outro momento, mas hoje é essa a situação. Na CEDUC, mas, assim, quem está dentro de escola tem função de magistério. Eu, entendendo isso, por que eu tenho que ir atrás de uma certidão? Basta que a CEDUC diga que você trabalhou 25 anos em escola. Pronto, ou homens, 30 anos. Acabou, não se discute. Porque o que acontece hoje, absurdamente, eu tenho 25 anos de contrato, 50 anos de idade. Aí, eu tenho, eu vou, a minha história, né? Eu estou morando no terceiro município do meu contrato. Eu comecei em Giparaná, morei em Pimenta Bueno, e hoje moro em Porto Velho. Giparaná, eu trabalhei em duas escolas. Em Pimenta Bueno, eu trabalhei na escola Anísio Serrão, Cordeiro de Farias, que eu fui diretora da escola lá, vice-diretor da escola. Valdir Monfredinho, Raimundo Euclides. Quatro escolas, com mais dois, seis. Então, seis escolas. Aqui, eu não trabalhei em escola, aqui foi em Saceduc. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Giparaná, ou ligar em Giparaná, dizer assim, ô, diretora da escola 31 de março, eu trabalhei aí em 1991 e eu queria que a senhora dissesse numa declaração que eu estive aí. A diretora que está lá nunca me viu na vida. Eu não sei, né, não sei onde está, não sei nem se está nesse plano terreno ainda, né? A diretora que está lá nunca me viu, não sabe nem quem eu sou. Primeiro que ela vai duvidar que eu estou falando a verdade, né? Normal. Porque essa é doida que está aí, né? Mais que a de outro município, né? Segundo, ela vai falar, ah, professor, qual é a data? Se eu tiver boa memória, tudo bem, mas e se eu não tiver? Eu não sou obrigada a ter boa memória, né? Eu não sou obrigada a ter um arquivo perfeito, né? Eu tenho um arquivo até razoável, mas e as intempéries da vida? De repente a minha casa pegou fogo, inundou, alguém levou meus arquivos, né? Você tem um monte de coisa que pode acontecer na tua vida que você no final de 25 anos você não tem nem de memória nem de registro. Não é verdade? É verdade, sim. Então tá. Aí eu ligo nessa escola e eu falo, ah, eu não lembro qual é a data. Aí a diretora vai falar, mas como que você trabalhou que você não lembra? Ela começa o constrangimento, né? Isso se você não tiver condições de ir lá pessoalmente, né? Porque a pessoa já vai entender, já está do outro lado da linha, vai entender. Já é um favor. Eu não tenho por obrigação de atrás. Por aí mesmo. Ah, então tá. Então tá. Ah, eu vou ver se encontro alguma coisa. A senhora me liga daqui uma semana. Aí você liga dali uma semana. Aí uma resposta vai falar, ah, eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada em nossos arquivos. E aí se não encontrou nada em nossos arquivos, como é que faz? E aí você tem que se deslocar a Jiparaná, ver se encontra testemunhas, você tem que reconstruir a tua história para dizer que naquele período de X a Y, você trabalhou naquela escola. Gente, isso é muito chato. E eu falo que não é chato, é constrangimento. É assim, é desnecessário. E outra coisa, muitas pessoas não querem voltar para aquele município. Eu já tive caso uma vez, lá em Pimenta, que eu tive que tirar uma professora às pressas, como era do RH, de uma localidade para outra localidade porque ela estava sofrendo ameaça de morte ou de vida, não sei se é. Você não quer saber. Ah, é em Rondônia? Sim, mas eu moro em Porto Velho. Se é lá em Vileno, eu não quero nem chegar perto, se acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, o que se exige é isso, esse constrangimento, esse sofrimento do professor é desgastante, é oneroso, tanto que o professor tem que ir atrás desse documento. Não só tem que ligar, tem que ficar confrontando as datas e, às vezes, uma escola pega e emite assim, ah, ela foi do dia 1º do 10 de 1990 até 31 de março de 2005. Aí a outra emite uma outra declaração foi de 30 de abril, aí tem uma lacuna de um mês ali. Aí você pede para refazer e aí, às vezes, os diretores não querem refazer. É desgastante. Não, só para fazer conforme está aqui. Exatamente. Olha, não tem como eu colocar uma coisa mais porque eu posso responder um par de aquela coisa. Meu Deus. Você é diretor de escola? Não, mas é como eu falei. Eu passei dois anos assessorando o parlamentar e eu ouvi muito isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Olha, eu tenho hoje, eu tenho, eu fiz, eu não consigo. Eu atuei 24 anos e 23 anos e sete meses em efetivo exercício. Então, eu falo um ano e pouquinho, eu vou chegar à idade e acabar não precisando. mas, assim, eu achei complicado eu pedir e olha que eu conheço. Tinha o telefone de todas as CRÉs, pelo fato de trabalhar em RH, tenho facilidade até de conhecimento de lei. Eu tive dificuldade de ter as minhas declarações, de precisar tempo disso, aquilo. Então, eu imagino aos outros professores, né? Ah, mas tem professor que trabalhou em 50 escolas e daí que ele trabalhou em 50 escolas, não é no final da carreira que você vai, vai fazer juízo de valor desse professor. Deixa ele trabalhar em 50 escolas. Eu já vi esse comentário, ah, mas como pode? Falei, pode, daí? Qual o problema? Obviamente, se houve bastante mudanças, é porque, de fato, em cada um dos municípios ao qual ele passou, de fato, ali estava precisando. Sim. Eu já observo de outra forma. Sim. Aí, assim, ou até dentro do próprio município. Então, é isso. A gente, é cansativo. Essa certidão de efetivo exercício é uma coisa totalmente, é uma, eu falo que é um documento absurdo. Para poder falar isso, eu liguei para uma das técnicas que trabalha com aposentadoria na Seduc. Eu acho que batendo aqui faz barulho aqui, né? Fica toda coisa. O que é um parlamentar ontem aqui que ele só faltava quebrar. Eu percebi já. Eu tive esse cuidado. Falei, não, para não começar a falar abobrinha, eu vou, primeiro, você tem que se ver. Esse não mudou, né? Porque como eu não trabalho diretamente na Seduc, eu não trabalho diretamente com a concessão de aposentadoria. Eu trabalho na Seduc com as verbas recisórias, que é depois da aposentadoria, aí você volta e você pega, você recebe os seus direitos, né? Você ainda tem os residuos lá para receber. E aí, eu conversei, falei, como é que está? Ainda exige a bendita da certidão, a minha esperança é que não se exigisse mais, né? Pelo Edna Mar, não só exige, como está pior. Falei, como que pode piorar? Porque, antes, as CRÉs, elas tinham a liberdade de fazer um compilado, né? Então, a CRÉ de pimenta, de cacó, falava assim, ah, Edna Mar trabalhou aqui, x a tal, ia fazendo, né? de 1990 a 96, na escola, tal, tal, ia... É como se fosse um histórico escolar, né? Isso, exatamente. Fazia lá, assinava, dava veracidade. E mandava o processo e acabou. O Iperon, agora, exige, ou a Sugesp exige, que anexo a este documento que a CRÉ confirma seja apensado todos os documentos de todos os diretores das escolas. Ah, faça-me o favor. Porque daí você obriga. É muito ruim. Porque, em muitos casos, a CRÉ, ela fazia assim, ela ligava para o diretor, né? Diretor, ah, mais ou menos, você acaba, é todo servidor público. Ninguém fugiu, ninguém deixou de trabalhar. Porque, se você recebeu durante esse tempo todo, o salário não foi bloqueado porque você trabalhou. Óbvio. Óbvio. Não tem como você não ter trabalhado, né? Ah, não, eu fiquei um mês em casa. É ruim. Eu tinha uma prova lá, eu resolvi aquele mês, eu não estava... Não, para, gente. Não existe isso. Às vezes, tem a questão de um mês para lá e para cá, mas, tá, isso é uma questão de documento. documento. Não tem como o profissional ficar um mês, dois meses em casa sem fazer nada, né? Não tem, não existe essa possibilidade. E aí, se exige hoje, no processo de aposentadoria, escandalosamente, além do documento que a CRÉ vai emitir, dizendo, olha, eu abençoo essa informação, aí compila toda aqui, diz que ali são tantos mil dias, não sei quantos mil dias que são, que perfaz 25 anos e tal, conforme os documentos. Aí, os documentos apensados, ele tem que espelhar a verdade. Então, obrigatoriamente, obrigatoriamente, o professor tem que se movimentar, tem que ir atrás. Uma pergunta, justamente, né, nessa junção de documentos. será que eles fizeram essa norma interna? Porque, será que lá atrás não havia uma certa, qual a palavra que eu posso utilizar? Um certo, deixa eu verificar aqui, gente, porque tudo que se vai ao ala, depois aqui... saída de desvio. É um certo desvio por parte de alguns profissionais. pode ser. Aí, por isso que eles dificultaram. É, eu acredito que possa ter acontecido em algum momento, né, possa, assim, eu não vou questionar em algum momento essa situação. Só que, a Seduc, ela consegue, ela consegue hoje, com a tecnologia que tem, ela consegue, consegue, com certeza, ela consegue fiscalizar, ela consegue vigiar esse servidor. Eu vi muito essa certidão de efetivo exercício, vários, vários, vários entes pedindo, mas, a nível de município, tipo, a prefeitura de Porto Velho, de Pimenta e tal. É razoável, eu acho até pertinente, que uma prefeitura de Porto Velho peça. Por quê? Se eu sou uma servidora de Porto Velho, obviamente, eu só vou ter trabalhado em Porto Velho. O máximo que eu vou fazer, não sei quantas escolas municipais aqui, mas vamos lá, 30 escolas municipais, não sei qual o nome. Se, numa hipótese, eu tenha trabalhado nas 30 escolas municipais do município, eu vou ter, eu, servidora municipal, eu vou ter esse cuidado de trabalho, da exigência máxima da direita, de ainda percorrer dentro de um município essas 30 escolas. É exagerado, mas é até razoável dentro de um ordenamento municipal. Certo. Então, eu vi vários estatutos, eu peguei estatutos de São Paulo, de Goiás, que exigem essa declaração de efetivo exercício. Não questiono. Quanto dentro do município ou dentro do estado? Quanto dentro do município. Então, assim, para você se aposentar e ter um contrato municipal. Correto. E aí, se pese a declaração. Uma lei em pimenta, nem isso pede. Basta ser professor e está lotado, né? Nem precisa. Mas, quando você vai para a questão de estado, você tem, o território é muito maior, né? O professor, ele não está preso a um contrato. O meu contrato se iniciou em Giparaná. Olha onde que eu estou hoje. Eu estou em Porto Velho. O meu concurso é de Giparaná. Era para tentar lá. Eu fui para Pimenta, agora eu estou em Porto Velho. Alguma coisa me impede de eu ir para a Vilhena? Nada me impede de ir para a Vilhena. Alguma coisa me impede de eu ir para a Buritiz? Não. A minha vontade e a Seduc concedendo a minha relatação. Entendeu? Mas, assim, então, o estado, ele tem que criar mecanismos, ele tem, e tem que ter caixa, tem que ter sistemas que consigam ter essa vigilância. Chama-se culpa invigilando. Essa é uma palavra jurídica. Culpa invigilando. Por quê? Se o estado é capaz de vigiar o meu pagamento e saber que eu fiquei devendo uma diária, e ele vigia isso bem que só. Ele consegue perceber que ele pagou indevidamente a mais e ele vai conseguir. Se ele consegue vigiar e perceber isso, ele também tem que vigiar e saber por onde eu andei durante 25 anos. No caso, ele tem que saber onde eu andei por 32 anos, né? Então, ele tem, ele consegue ver que eu já me afastei, que eu tive portarias que são editadas em diário oficial, tem um registro lá. Mas a Seduq, especificamente, que tem, o pessoal é muita gente, tem que ter um sistema de vigilância que diga assim, ó, Edna Mar trabalhou lá em Jiparaná, lá em Pimenta, na escola tal e tal e tal e foi professora. Tem que haver, tem que se investir isso. Se investiu no SEI, foi ótimo, maravilhoso, é assim, é um sistema assim, perfeito, a gente consegue, é uma libertação do papel, né? Foi muito bom. o governo Confúcio Moura que trouxe, assim, a gente tem que dar mérito a quem tem, né? Sim, sim. E o que a Seduq precisa fazer agora é fazer esse investimento, acabar com a declaração de efetivo exercício, é óbvio que isso é um trambolho, não tem como, e fazer um, vigiar o professor em relação a se ele está ou não em escola. o que ele está fazendo em escola não interessa, porque o que ele está fazendo em escola é uma função de magistério. É isso que a gente tem, que não pode discutir mais, porque se perde muito tempo na aposentadoria, e quem está me ouvindo sabe disso, ficar, ficar ticando ali, ah, TV escola não vale, laboratório de informática não vale, ah, só vale, aí assim, só conta se estiver readaptado, ah, não, mas a readaptação estava vencida, meu Deus do céu, aí tem essa questão, aí eu estava lá, mas a minha readaptação foi até março, até março conta o tempo, depois de março até o outro ano que eu fiquei sem a readaptação, porque não tinha dinheiro, porque, naquele momento eu não fui ao médico, aquele tempo não conta, não fecha os meus 25 anos, tem todo esse mecanismo de controle, aí você perde, aí você tem o técnico lá da Seduc que tem que ficar ali contando dia por dia, aí conta-se dia por dia, literalmente, o técnico da Seduc, da CRE, fazendo essa contagem minuciosa, e o pobre do professor desesperado na escola, que já não aguenta mais, você ficar 25 anos em escolas é difícil, eu sei porque eu fiquei em sala de aula, eu fiquei praticamente 20 anos, meu amigo, não é fácil, não é fácil, e eu tenho 32 anos de carreira, eu fiquei afastada há dois anos, então eu tenho 10 anos na esfera administrativa, entre direção de escola, em Seduc e tal, então assim, eu dei uma respirada, hoje eu volto para a sala de aula, mas eu fico mais um ano e eu quero voltar, assim, é de amor e tal, mas assim, chega um certo, depois, passou de 20 anos, 22, 23, 24, 5, é o limite, não dá mais, não dá mais, e aí quando você permanece, o professor tem que ficar ali, nessa luta, porque é uma luta, para se aposentar, é muito ruim, e não só o professor de sala de aula, o professor da biblioteca, o professor da multimídia, porque ele está ali com contato com aluno, ele está com aborrecimento, ele está atendendo, ele está buscando, então assim, a gente tem que valorizar todo mundo, porque a escola não se faz, o professor é importantíssimo, não, o professor é importantíssimo, a merendeira é importantíssima, todo mundo, mas o professor que dá assessoramento, que dá essa cobertura para o docente, é imprescindível na escola, e a gente tem que valorizar, tem que ter, então, você está entendendo, nós temos que ter, a interpretação correta da lei federal, e é uma lei de 2006, tu acha? 2006, ela já foi feita um plano de carreira, em 2012, e não fizeram essa, não trouxeram a nomenclatura, e eu falo em nomenclatura, porque eu lembro de um requerimento que eu fiz para uma colega minha lá em Pimenta, negaram a aposentadoria dela, falei, não, vamos fazer diferente, como ela tinha trabalhado só em Pimenta Bueno, falei, vamos lá, na escola, ela tinha trabalhado só em uma escola, uma ou duas escolas, então, fala o seguinte, onde está escrito TV escola, você usa a palavra assessoramento pedagógico, barrinha TV escola, onde está escrito biblioteca, você põe assessoramento pedagógico, barrinha biblioteca, aí, eu fui lá, e meio que conduzi a feitura da declaração, aí, nós fizemos um requerimento informando que estava errada a interpretação em face da lei, que a lei falava em assessoramento, e TV escola, tudo que eu falei aqui, eu coloquei no documento. Você embasou, né? Sim. Tudo. Ela se aposentou. Então, assim, existe, o Iperon, sabe disso, mas, assim, ninguém fala nada, eu estou, eu estou fazendo do jeito que está se normatizando. O que, o que, o que nós temos que discutir? Nós temos que discutir é isso, professores, professores em escola, que vocês todos, não só o professor de sala de aula, vocês todos têm direito a aposentadoria especial em face da lei federal. Abram lá, abram lá a lei, pode buscar, lei 11.301 de 10 de maio de 2006, ela está em vigência, 10 de maio de 2006, 11.301, certo? Olhe, leia um todo que ela está escrito, o que são as funções de magistério, tais e tais e tais. Vê lá o, o artigo 29 da 680, que é a nossa lei, nosso plano de carreira, se existe, esse artigo 29, ele fala sobre as funções, as funções de uma escola, não é de outra, se existe, nesse, nesse, nosso plano de carreira, a função, lá com a plaquinha, a função de coordenador pedagógico, assessor pedagógico, não existe, simplesmente não existe, então, na ausência da pessoa assessor pedagógico, eu já vi assessor parlamentar em escola, assessor de prefeito, né, assessor de um monte de coisa, mas em 32 anos de carreira, eu nunca conversei na escola com um assessor pedagógico, falar, que me se apresenta, falar, eu sou um assessor pedagógico, e eu já conversei com um coordenador pedagógico, que ele é aquela coisa de se confundir, né, entre o supervisor e o orientador, nunca vi, né, de repente, é uma escola, né, não sei, eu acho que não existe, não, você entende? Então, é essa discussão que eu, que eu estou trazendo, que nós temos que bater em cima, que nós, que você, eu não falo nós, porque, como eu não estou em escola, infelizmente, eu não posso, hoje, eu não posso fazer, buscar esse direito para mim, porque, realmente, eu não estou em escola, eu não posso dizer, ah, eu tenho uma função de magistério, eu não, por mais que o meu contrato seja de professora, eu não tenho uma função de magistério, mas, eu não vou nem atrás, mas, você que está em escola, você tem que pensar nisso, e aí, por que que eu me candidatei? Justamente para isso, para, para, para que eu consiga brigar, para que eu consiga fazer, fazer valer esse direito, ah, isso é competência do Estado, sim, eu concordo com você, é competência da Assembleia, mas, o que que você tem? Eu vou ter um deputado eleito do meu partido, né, o Luizinho Goebel, que, graças a Deus, eleito, né, Luizinho, agora, você vai pegar a bandeira da educação, e você, não vai descansar, enquanto não resolver esse problema, né, então, assim, você passa a ter, a ter, a competência de brigar, eu, como deputada federal, vou fazer isso, ah, mas, vem aqui na Assembleia, puxa a orelha dele, faz isso, você vai cumprir, eu sei que, deve estar, ah, mas ela não pode fazer, não, não é, não é por aí, porque, com essa prerrogativa, com esse, com esse, com esse cargo, você passa a discutir, oi Peron, vamos lá, está errado isso, vamos discutir, por que que vocês não estão, usando uma lei federal, que já está em vigência, há muito tempo, né, ela não está sendo discutida, o que está discutido, é a aplicação dessa lei, dentro do Estado, então, é isso, tem que, tem que ser, tem que ser ouvido, alguém tem que fazer, alguém tem que reformular, é, em princípio é isso, a gente tem que discutir, a gente tem que, né, ah, você não vai discutir, agricultura, asfalto, agricultura, nós somos o Padovani, né, que eu e ele vamos fazer eleito, ó, mas nós temos, né, muita gente que, mas são pautas que vão ser defendidas, exatamente, como também a pauta da saúde, segurança pública, é, é assim, não, 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 não tem como eu vir aqui hoje e discutir um leque de coisas, um leque de não tem, então, hoje eu tenho muita propriedade de falar de educação, né, muita propriedade de falar da educação sobre o que está errado, e a educação em relação a servidor público, para que a gente consiga reverter, e são essas as minhas propostas, ainda tem uma questão, falei da lei 173, né, que a gente tem que buscar, trazer para a gente esse ganho, essa questão da, da licença-prêmio, que a gente não, tem que voltar a contar o nosso tempo, o que mais? Mais alguma coisa? não, 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 tem, tem uma outra, um outro quesito, que ele, assim, não, não atinge todos os professores, todos, mas não é só professor, existe hoje, vocês, sabem, todo mundo sabe que é referência, sabe que é uma referência, vou te explicar, didaticamente, professor, quando começa a falar, eu sou bem tranquilo para escutar, eu gosto, conhecimento é tudo, professor começa a falar, e começa a dar aula, né, óbvio, quando, eu gravei alguns vídeos, de campanha e tal, e você fica ali, né, 30 segundos, aí eu sou de Dinamar, volte, você fica travada, aí quando falaram para mim, ah, você vai gravar um podcast, eu não, fala para conversar, ah, o assunto é livre? aí eu dou conta, da coisa, né, você vai fazendo, existe também, um outro probleminha, na, na Seduc, na educação, nós, servidores públicos, nós temos, a cada dois anos, uma mudança de referência, eu estou na 14, que cheguei no meu limite, olha, o tal do velho, é difícil, enfim, então você chega no topo, que vai de 1 a 14, e os homens, o técnico, acho, não me engano, é 1 a 16, a cada dois anos, você vai subindo o degrauzinho, né, chama-se progressão funcional, mudança de referência, beleza, eu não preciso fazer nada na vida, eu tenho que ficar aqui, trabalhar, bonitinho, cumprir, trabalhar, e o Estado, a cada dois anos, ele vai aumentando, né, esse ano, esse ano já fez, esse ano já mudou a referência, normalmente é no mês de junho, e vai tocando a vida, eu nunca, eu assim, particularmente, eu nunca tive problema com as minhas referências, elas estão tranquilas, mas eis que, muitos servidores, eles tiveram alguns problemas de, essa referência ir mudando, ou porque tiveram afastamento, e retornaram, ou porque simplesmente não mudou, né, tá, mas não mudou por quê, eu, que estou lá trabalhando, tenho que saber disso? Não, quem tem que saber disso, é quem me contratou, né, e normalmente isso acontece, e eu tenho muita, muita dó, com a tia da merenda, o tempo já, é, nosso tempo estourou, corre aí, corre aí, corre aí, vamos lá, vamos lá, você lembra o que o Mauro falou? Isso é porque eu achei que em 15 minutos eu dava conta, não, já vou, deixa eu terminar, desculpa, vamos lá, então, o que acontece, é, alguns servidores, por N motivos, deixaram de fazer essa, essa subida, normalmente, e infelizmente, é o tio da merenda, é o do portão, aquele que não tem o conhecimento, né, porque eu já dou o grito, já vai, já, e tal, e deixou, e foi descobrir, 20 anos depois, que, com 20 anos, ele tem que estar na referência 10, você divide por 2, então, com 20 anos de carreira, ele tem que estar na referência 10, 20 anos, alguém pegou o contra-cheque dele, descobriu que ele está na referência 2, cara do céu, de 2 para 10, são 8 referências, quer dizer, sei lá, vai aumentar em, esse quantitativo, hipoteticamente, em 200 reais por mês, vamos ver, a cada, a cada, a cada dois anos, ele aumenta automaticamente, como se fosse 200 reais, a cada, não, ele é assim, ele acha que aumenta 60 reais, depende do salário, depende da carreira, mas vamos supor que esse professor, esse técnico, ele está perdendo, se fosse de, de 2 para, para 10, ele está perdendo, 120 reais, 200 reais, vamos jogar 200 reais, correto, para o cargo de técnico, é muito dinheiro, até para mim seria muito dinheiro, foco, né, tá, aí, segunda etapa, aí ele percebeu, percebeu que está errado, e foi lá na CREI, e falou, não está errado, então vamos fazer um requerimento, fez um requerimento aqui, aí o requerimento, é assim, correção da progressão funcional, ótimo, RG, CPF, contra-cheque, pôs lá, e fez o processo, certíssimo, é isso, é isso, não tem que fundamentar nada, até porque o erro não é dele, não é dele servidor, porque não tem que fazer nada na vida, ele tem que trabalhar, chega na SEDUC, existe um parecer, que já foi pior, que diz o seguinte, um parecer antigo, fala assim, não filho, você está prescrito, como se prescreve um direito, do servidor, um direito que chama-se direito indisponível, que é aquele que eu não preciso fazer nada para ter, é que nem o salário, chama-se direito, você precisa todo mês ir lá e pedir o teu salário, você precisa fazer um requerimento, não, ele tem que vir, você tem que falar, mesmo que eu fale assim, eu não quero receber, você não pode fazer isso, o teu empregador, ele é obrigado a te pagar, se você não quiser receber, não quiser gastar, se você não está lá, ele não pode, ele fala, não quer receber, eu não vou pagar, não existe isso, por ler ele é obrigado a receber, então você não pode dispor do seu salário, você pode até doar, mas dispor do seu salário, você não pode, tem a indisponibilidade, a referência é um direito indisponível, quer dizer, eu não preciso fazer nada, para que ela aconteça, é de competência do RH, não é? É de competência do RH, ponto, não quer falar disso, porque eu sou de RH, aí a PGE diz assim, tá bom, eu reconheço que você, tem que estar na referência 10, eu reconheço, então muda aí, de 2 para 10, só que, ele teria que pagar o retroativo, desse tempo, eu vou te pagar só os últimos 5 anos, porque prescrever o teu direito, não existe. Mas no caso, tem lei específica que não reconhece isso? Não, não tem, não tem lei que reconheça isso, se fala em prescrição, em outra questão de dívida, isso, aquilo, mas direito de servidor, é imprescritível, ponto, é prescritível, quando você tem que se movimentar, quando eu teria que fazer, então eu tenho que reclamar, e não reclamei, mas neste caso não. Por exemplo, no caso, se fosse ao contrário, ecoteticamente, você falasse que a cada 2 anos, você passasse por uma reciclagem, e você não tivesse feito, aí tem outros 5 anos. Exatamente, exatamente, então você não tem que fazer nada, não existe um pré-requisito, para que ele aconteça, você entendeu? E existe essa, essa, interpretação, então é uma outra coisa, que quem tem, quem já recebeu esse parecer, e tem muitos processos, que tem esse parecer de, que olha, eu reconheço o teu direito, eu vou mudar, mas eu vou te pagar, só os últimos 5 anos, não existe essa coisa, ele tem que te pagar o todo, porque não é você o culpado, o técnico, o professor, você não tem, você algum dia, fez uma folha de pagamento, que eu, por mais que eu trabalhei em RH, eu nunca fiz folha de pagamento, nem sei como é que faz, nem quero aprender. mas, então, nesse caso, assim, quando o servidor em si, ele requer desse direito, que ele, que de fato, ele fala assim, ó, é um direito meu, eu estou, estou querendo, estou querendo agora, gozar desse direito, e, só que agora, eu me deparo com esse parecer aqui, que vão me pagar apenas 5 anos, quando o servidor, ele vai buscar, vai em busca desse direito, e ele tem negado 5 anos, a menos de direito, não dá um embate, com o próprio colega de trabalho? aí que está, aí, quando, quando, sim, aí ele briga com todo mundo, vai lá, imagina, a técnica, até, trabalhava comigo em Pimenta Bueno, uma das técnicas responsáveis, fica muito chato, ele vai lá e discute com a técnica e tal, é muito, é chata essa situação, e, e aí ele tem que ir para, para o jurídico, né, e chega lá, ele ganha a causa, que já tem julgados a esse respeito, aí você, assim, aí a questão de advogado é óbvio, né, tem a questão de honorários, aí você, ele tem que ter toda a questão de, de honorários e tal, quando chega nesse, aí o juiz reconhece que não tem prescrição, se existe esse entendimento por parte do juiz, e se a PGE é feita por advogados, o juiz é um advogado, eu não entendo. É uma coisa que eu acabo, estava, agora eu estava pensando aqui, eu não entendo o que é, se a PGE não é formada por pessoas, e até, são pessoas bem capacitadas, exatamente, e aí quando você lê, o juiz julga que sim, ó, paga o que tem de direito, e mesmo com essas coisas, elas continuam tendo esse entendimento, mas assim, de repente, a PGE está me ouvindo agora, ela vai repensar, já repensou, teve, o ano passado, eles, eles, eles davam a prescrição total, eles não, não corrigiam nada, então já está melhorando, então assim, é um alerta, quem fez um pedido de progressão funcional, que está muito defasado, e recebeu, a boa notícia, de que está prescrito, não se conforme, está errado, esse direito, é imprescritível, você tem direito, bate o pé, e aí vote na Edna Mar, porque é outra coisa, que eu faço questão, de lutar por você. Justamente, é, nosso tempo estourou do que, do estourado, Sério? Você estourou do estourado, vamos ter uma noção, Edna Mar, eu vou te dar um minuto, para você fazer as suas considerações, sinais, Meu Deus do céu, e você, né, pedir um voto, a todos os nossos internautas, vai lá. Meu Deus, 11 horas. Muito obrigada, é assim, eu agradeço muito, por vocês terem me ouvido, espero ter esclarecido, muitas coisas, eu tenho, o meu Facebook, professora Edna Mar, depois a gente coloca, o linkzinho, lá no Instagram e tal, eu tenho um WhatsApp, que vocês queiram conversar comigo, depois eu passo também, o link para vocês, que eu não lembro de cabeça, mas eu quero discutir, com vocês, essas coisas, a educação, é minha prioridade, o meu lema é, em defesa da educação, sou candidata, deputada federal, com o número, 2012, 2012, pelo PSC, votem em mim, vocês não vão se arrepender, que vocês vão ter uma guerreira, uma pessoa que conhece, o que é educação, sabe o que é educação, em Rondônia, do governo do estado, e eu estou aqui, para defender vocês, quem me conhece, em Pimenta Bueno, principalmente, sabe do que eu estou falando, que eu estou aqui, em nome de vocês, então é isso, eu quero agradecer, a Edna Mar, que esteve conosco aqui, estourou o nosso tempo, o nosso diretor, ali, já estava me puxando a orelha, eu achei que estava começando o papo, você é muito agradável, tem que trazer você outra vez, aqui, tem que trazer, tá bom, eu quero agradecer, a todos os nossos internautas, que estiveram conosco, através das nossas plataformas digitais, através também, do Jornal Eletrônico News, Rondônia, tá bom, se Deus assim o permitir, amanhã, estaremos aqui novamente, com mais um programa, Bronca News, a partir das 10 horas da manhã, tá bom, um beijo, um forte abraço, e já sabe, né, notícia em tempo real, é newsrondônia.com.br, um beijo, um forte abraço, e aí Abertura Abertura